E aí beleza? Eu sou o Netvander E esse aqui É o Vlog do Vander Especial de Natal Como eu não achei O gol de Papai Noel Eu pus esse Esse é a toca do Pikachu Tá valendo né O que vale é a intenção E Especial de Natal Olha só, hoje eu não vou esquecer De falar, o que eu sempre esqueço De falar no final do vídeo Que eu vou falar hoje E você vai descobrir Toque no Youtube Let lenta Nossa Deixa eu pegar o que eu ganhei de Natal Já peraí Veja só Isso aqui Homem de Ferro 2 Esse filme passou 10 mil anos atrás E olha o que eu ganhei Muito fera né Olha esse bagulho aqui nas costas Olha o boneco que faz isso aqui Você sabe que é fera o boneco Muito louco né Tá aqui ó Junto com a minha coleção da Marvel Ó Tem o Guardiã Homem-Aranha O Doutor Do Faferine Depois eu mostro Tá bom Olha tô aqui no canal Deixa eu abrir aqui Irmã É Esse vídeo de especial de Natal É mais pra Falar assim Porque eu não tenho tema É especial de Natal Cara Aí eu lembro que eu ia falar uma coisa ó É No Japão Tem uma lenda lá Que o Papai Noel tem os olhos Atrás do pescoço Bom Olha só O último vlog do Vanda Sexta-feira Vai ter o pote de goiabada Beleza Olha só Vocês viram que eu coloquei Um bagulho aqui no cantinho da tela É pra ficar Bonito Muito chique esse da Natal Ó Digimon é bom Joguei Curti bastante Mas é melhor o Super Smash Bros Tá bom A opinião do Mylon aí O Paulo Dias Ó Quantos episódios tem Em cada temporada Do vlog do Vanda Vamos Paulo Dias Foi Dá tchau ali ó Tchau É meu primo Nicos Vai aparecer no Youtube Fé Vai lá que eu já Tô gravando um vídeo Eu já vou Tá bom Desce lá que eu Tô gravando um vídeo aqui Fé Falou Bom Paulo Dias A temporada É assim É igual É o ano Então esse Então esse temporada Do vlog do Vanda Vai ter poucos episódios Que Acabou o ano Beleza 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 Paulo Dias Vê se no próximo vlog Você fala alguma coisa de Natal Feliz Natal Mesmo que já terá passado Peguei você Paulo Dias Eu troquei o dia do vlog do Vanda Porque o canal é meu E eu tenho o poder Eu tenho a força E mando um abraço em francês No próximo vídeo Paulo Dias Tá ficando Forrugada É um 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 Le abracé For Para o Dias Messia Uiui Então é isso galera O Esse vlog foi meio rápido E eu tô com o Pikachu na cabeça Será que deu pra ver o Pikachu direitinho? Então é isso aí Vou pegar o meu pecado E agora Vou tocar a música E vocês Ah No último vlog do Vanda Eu toquei a música dos Cavaleiros Do Zodíaco E só o Álvaro me falou Pelo Facebook Que ele acertou Que foi fera? Vem me Vai lá que eu já vou Cara Não vou Tá bom Desce lá que eu já vou Ah Olha só Eu vou tocar E você vai tentar Viviar que música é Só É isso aí Se você souber que música é Se deixa nos comentários Nossa Mano Nossa Olha meu desenho Pera aí Tá ligado que eu gosto de Dragon Ball Olha aqui Minha enciclopédia Do Dragon Ball Veja bem Que eu sou colecionador Tá ligado nessa capa Essa capa fera Então Vou ter uma folha Um lápis de cor E BAM Eu que fiz Tô terminando Vou fazer o Vidita ainda Dá um link Nesses detalhes aí Cara Olha o Tranks aqui Ó Pagou um pau aqui Né Muito desenhista Então é isso galera Muito obrigado E Falou Até mais Tchau 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 Tchau